Fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo, como vocês podem ver eu estou aqui no meu Playstation 4 E seguinte galera, vamos falar aqui de um jogão, né, de uma grande produtora Square Enix que está de graça galera Jogo pago que está grátis pra você zerar, hein meu amigo, se liga só, pra você zerar Se você vier aqui ó, por exemplo, cadê, 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 cadê Jogos, tá aqui ó, você vem em jogos E aí você vem aqui na parte de imperdível e temos aqui ó, jogo do Marvel Avengers fim de semana de acesso total Galera, se liga só, acesso total Então vamos lá, você tem aqui todos os games que estão pagos, pá pá pá, expansões, aquele monte de coisinha pra gastar dentro do jogo Porém, tá aqui ó, Marvel Avengers totalmente gratuito Vale lembrar que essa versão tem a versão de Playstation 4 e Playstation 5, vou deixar ambos os links na descrição Então galera, só botar pra baixar aqui ó, que você já vai estar desfrutando do game E por que que eu digo que é grátis pra zerar? Se liga só, eu estava dando uma pesquisada nesse jogo pra ver aqui o tempo, né, pra platinar primeiramente Porque a galera sabe que eu sou platinador Só que pra platinar, assim, fora de cogitação, leva de 50 a 80 horas pra você fazer tudo Tudo que tem dentro do game, assim, pra mim, eu já não gosto de jogos tão grandes pra platinar Mas pra zerar, se você focar ali na campanha principal ali com o foco de zerar O jogo vai ser finalizado em torno de 12 horas, galera, mais ou menos ali 12 horas Então se você quiser fazer ali os objetivos, uma coisinha um pouquinho mais incrementada Você pode levar até 14 horas pra fazer toda a parte de campanha principal do game Que é, no meu caso, me enquadro nessa Então tá aí galera, ó, você Que vê, pô babudo, mas é jogo grátis pro final de semana Mano, se você gosta de zerar jogos, gosta de divertir ali, pegar o game e zerar e partir pro próximo Tá aqui, ó, Marvel Avengers Game Day Square Enix Eu sei que o game teve lá seus problemas É, não foi um game assim que gerou, né Vamos dizer, aclamado Mas se a gente olha aqui a classificação da galera que jogou, por exemplo, no Playstation 4 de 5 estrelas pra mim tá bem razoável, tá galera Tá bom mesmo, 4 de 5 estrelas, maravilhoso Então eu vou deixar o game baixando aqui E aí amanhã eu vou com certeza, deixa eu pegar aqui E aí amanhã com certeza já começa a maratona pra poder zerar esse Marvel Avengers O que que tá baixando mais aqui, mano? Tá tudo pausado Ah, tá baixando aqui, ó 13 minutos pra começar aqui a parte que a gente pode acessar o jogo, né Que são 16 gigas e pra completar aqui 72 gigas, a minha internet é boa Então falta apenas 55 minutos Então provavelmente hoje eu já começo aqui o Marvel Avengers Na verdade eu não vou começar não porque eu tô terminando de platinar aqui o Miles Morales Direto do Playstation 5, tá Então por isso, por isso Então até aqui já está baixando Marvel Avengers Que tá aqui disponível já pra você baixar E de repente, eu não sei se já tá liberado Não sei, sinceramente, eu vou dar uma olhada Mas provavelmente já vai estar liberado aí Pra você jogar até o domingão Beleza, galera? Então essa notícia que eu queria trazer pra vocês Do Marvel Avengers Gamezinho bem, bem da hora Tranquilo? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um forte abraço e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo Fui